Olá, minhas alicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre os vegans sexuais Ficou curioso para saber quem são? Então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo no inbox de informação vários links, sendo que um deles é o Tesão de Vaca Que é um produto que vai dar uma energizada aí na sua vida sexual, recomendado tanto para homens quanto para mulheres Vegans sexuais são pessoas que são atraídas por outras pessoas que não comem carne Na verdade é mais um estilo de vida e essas pessoas elas perceberam que estar ao lado de pessoas carnívoras De pessoas que comem carne dificultavam um pouco algumas questões do relacionamento Pensa você, eu não como carne e eu estou com um parceiro que adora final de semana ir lá para um churrascão Vai chegar uma hora que vai começar a ter alguns entraves aí na relação Não estou falando que as duas pessoas tem que ser idênticas, iguaizinhas, isso seria utopia demais Só que quando a gente fala de alguns aspectos fundamentais em relação à vida humana É interessante que eles tenham a mesma visão, certo? E quando a gente fala de não comer carne, não é apenas um ato de se abster de um alimento É toda uma filosofia, a pessoa ama os animais, ela vê o sofrimento, ela é muitas vezes ativista em relação à causa Então isso causa muitos conflitos E eu entendo muito essa ideologia de quem opta por esse caminho de não comer carne E sei o quão difícil é estar com uma pessoa diferente de você neste aspecto Até pode dar certo, mas com muitas concessões, entendeu? Então o casal vai ter que ter um diálogo bem franco, bem aberto, bem comunicativo, muita compreensão Muitas vezes a pessoa vai ter que se abster de comer no restaurante lá que ele quer Pra comer no restaurante vegetariano Onde tem muita gente que não gosta muito, fala que é caro, que a comida não é tão boa Enfim, existem muitas questões a serem superadas nesse tipo de relacionamento Porque às vezes a pessoa tá com preguiça, sabe? De passar por tudo, meio que ter que conversar sobre os assuntos, educar até mesmo, né? Porque tem muita gente que às vezes não sabe o porquê a outra pessoa optou por esse estilo de vida Então é isso, pessoal É muito interessante a gente pensar nessas questões Porque no começo do relacionamento é tudo farra, é uma paixão danada Mas depois essas questões vão emergindo de uma forma bastante intensa E a gente sabe que a paixão tem uma duração limitada E que depois o que vai sobrar é a conversa, é a admiração E as coisas tem que andar mais ou menos em harmonia, em sintonia, em relação às metas de vida Um pouquinho da visão de mundo, visão de homem É muito importante E você de casa? O que você acha sobre isso tudo? Ficaria com uma pessoa diferente de você nesse aspecto? Por exemplo, você come carne? Ficaria com quem que não come? E como seria esse relacionamento? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei pra mim Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube Tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas dá um clique em você Já estará inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão, mais um beijão bem grande Nesse coração gigante Fique na base e até a próxima Tchau